Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Cláudia para mais uma semana de extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil. Esta semana nós vamos ouvir a biografia de Leila Diniz, uma mulher livre. Leila nasceu no dia 25 de março de 1945 em Niterói, Rio de Janeiro, e faleceu no dia 14 de junho de 1972 em Nova Delhi, Índia. Você pode amar uma pessoa e ir para a cama com outra. Isso já aconteceu comigo. Em fins de 1969, quando a atriz Leila Diniz falou isso para o jornal O Pasquim em uma entrevista célebre por conter 70 palavrões, com asteriscos publicados no lugar deles, a sociedade se escandalizou e os censores encresparam. A garota de classe média, que tinha um jeito bem despachado e liberal, já era vista como um símbolo de rebeldia, alegria e sensualidade. Depois disso, acabou consagrada como ícone de um novo comportamento sexual e da liberdade feminina. Foram muitas as vezes que a garota nascida em Niterói e criada no Rio irritou os conservadores. Quando apareceu grávida de biquíni na praia, exibindo a barriga sem pudor, acabou jogando o manto sagrado da maternidade na sarjeta, em uma época em que a gravidez era vista como uma deformação do corpo. Se hoje usamos biquíni na gestação, falamos palavrões livremente e fazemos sexo por prazer, uma das mulheres que abriu o caminho para isso foi Leila, que, mesmo sem se envolver com a política, teve de prestar contas à ditadura militar. Ela só não teve tempo de causar mais polêmica porque viveu apenas 27 anos. Um acidente de avião da Japan Airlines, perto de Nova Delhi, em 14 de junho de 1972, interrompeu uma carreira que já contabilizava 14 filmes. Ela voltava de uma viagem à Austrália, onde tinha participado do Festival de Cinema de Adelaide com a equipe do longa Mãos Vazias. Por saudade da filha Janaína, então com sete meses, antecipou a volta. Criada pelo pai, o bancário e comunista Newton, e a madrasta, a professora Isaura, Leila Roque Diniz, era a filha do meio entre cinco. Teve uma educação liberal e não religiosa. Por volta dos dez anos, descobriu que sua mãe biológica era outra, Ernestina. Foi então que começou a fazer terapia e a escrever seus diários. O mais famoso seria resgatado dos escombros do avião com uma frase incompleta. Até os 15 anos, trocaria de casa várias vezes, antes de sair definitivamente da residência do pai em Copacabana. Morou, inclusive, com a mãe biológica. A desbocada e sensual Leila, que pregava o amor livre e era contra o casamento, adorava crianças e começou a vida profissional em uma escola infantil. Para se sustentar, estudava à noite e dava aulas de dia. Sua postura em sala de aula era fora dos padrões. Aboliu a mesa da professora, promovia a troca dos lanches entre as crianças e permitia que falassem palavrões, daqueles que fazem sucesso com o público infantil, como o cocô. Ela mesma falava assim com eles. Eu deixei de ser professora por corvo ardia, porque eu tinha de brigar muito com os pais e com os diretores do colégio. Em minha sala, cada um fazia o que queria. Disse em entrevista ao Pasquim, em 1969. Era o tempo da juventude transviada e Leila sabia como poucos aproveitaram a vida. À noite, ia aos pontos de encontro badalados de Copacabana, frequentados por escritores como Clarice Lispector e Lúcio Cardoso. Ou a bares de Ipanema, onde os músicos Vinícius de Moraes e Tom Jobim podiam ser encontrados. Aos 15 anos, chegou a ser elevada à delegacia por ser pega sem sutiã na praia com um namorado. Foi nesse ambiente que conheceu o cineasta Domingos de Oliveira, com quem foi morar aos 17 anos. Leila o ajudou com a produção de sua primeira peça teatral, Somos Todos do Jardim da Infância. Para ganhar um pouco mais, começou a fazer propaganda de sabonete, creme dental, refrigerante e o que fosse. A atuação surgiu em sua vida por acaso. Em 1964, estreou como atriz na peça infantil Em Busca do Tesouro, interpretando uma onça. Em seguida, participou como vedete do espetáculo It's Holiday, de Carlos Machado. E então se lançou no teatro adulto em Um Preço de um Homem, contracenando com Cacilda Becker, de quem se tornou amiga. A estreia na televisão foi em 1965, com a novela Ilusões Perdidas. Depois dessa, vieram outras doze. Mas o sucesso chegou mesmo no papel de Maria Alice no longa Todas as Mulheres do Mundo, em 1966. De Domingos, que ela gravou quando já estava separada. Fazia o que gostava, falava o que pensava. Em uma época em que a tristeza estava na moda e cantoras como Maísa reinavam, Leila fazia a diferença com a energia positiva e virou símbolo do grupo que se reunia em Ipanema. Sendo eleita até madrinha da banda carnavalesca que levava o nome do bairro. Tornou-se porta-voz de uma geração que começava a se libertar em termos sexuais. A famosa entrevista ao Pasquim só coroou esse comportamento. Foi revolucionário para a época falar tão abertamente sobre sexo livre, teste do sofá, traição. Tanto que entrou para o livro A Arte da Entrevista, em que Fábio Altman e Cássio Loredano reúnem as entrevistas que consideram mais importantes do mundo. Foi resultado ou coincidência, dois meses depois da publicação, em janeiro de 1970, o então ministro da Justiça, Alfredo Bousaid, baixou o decreto-lei 1067, que ficou conhecido como decreto Leila Diniz. Nele, era instaurada a censura prévia na imprensa e em filmes, peças, novelas, livros, etc. Com a perseguição de censores e conservadores, os papéis na TV para Leila foram minguando, até que em janeiro de 1971, policiais compareceram ao programa de Flávio Cavalcante na extinta TV Tupi, do qual ela era jurada, para prendê-la. Mas o apresentador já tinha bolado um esquema de fuga para ela, que foi absolvida com a promessa de não falar mais palavrões em público. Vivendo desde o ano anterior com o cineasta Rui Guerra, depois de um romance com o cantor Toquinho, Leila engravidou e sabendo da moda que corria na Europa, foi de biquíni à praia sem bata. Ouviu expressões como vagabunda e nojo e sua foto clássica foi publicada de forma bem acanhada na revista Cláudia. Janaína nasceu em novembro de 1971. Foi um parto complicado, mas dois meses depois, Leila já estava de volta aos palcos, no musical Vem de ré que eu estou de primeira, amamentando a filha nos intervalos. Seu último ato, no entanto, ficou incompleto. No diário resgatado dos escombros do avião escreveu Estamos chegando à Nova Delhi. Segundo anunciam, a temperatura local é quase a do inferno. Quente e paca. Agora está acontecendo uma coisa estranha? Esquisita? Nenhuma dessas palavras combina com Leila. Preferimos deixar aqui as que tinham a sua cara. Espetacular, estrondosa, esponteante, escandalosa, espontânea, espalhafatosa, especial. Uma persona difícil de esquecer. Afinal, como diz a música de Rita Lee, toda mulher é meio Leila Diniz. Essa foi mais uma biografia de uma mulher extraordinária que revolucionou o Brasil. Leila Diniz. Tchau pessoal, obrigada.